O incêndio aconteceu na manhã de domingo, aqui na Praça Rafaela Nanes, no Jardim Olímpico, na cidade de Maringá. As informações que nós estamos colhendo aqui no local, juntamente com os soldados do Corpo de Bombeiro do 5º GB de Maringá, é que o incêndio teria começado aqui neste estabelecimento comercial, neste salão de beleza. Como vocês podem acompanhar nas imagens aí do cinegrafista Sidmar Nielsen, os homens do Corpo de Bombeiro chegaram, receberam este chamado aqui dos vizinhos que perceberam as chamas aqui, que saíam aqui da porta, aqui do estabelecimento comercial. Vieram aqui rapidamente para o local, uma viatura AVT está aqui no local para debelar as chamas. Inclusive, os homens do Corpo de Bombeiro já conseguiram apagar o fogo. O vizinho do salão de beleza, que fica aqui na praça, testemunhou quando o fogo iniciou e rapidamente chamou os bombeiros. Eu achei que era aqui, tinha falado que era aqui. Eu vim correndo para cá para me ver se cheguei aqui e era do lado ali. Que hora que acordaram o senhor? É seis horas da manhã? Hoje, mais ou menos em torno de seis horas, seis e pouco. Você ficou assustado? Fiquei assustado. Eu achei que seria aqui de novo, né? A corporação chegou rapidamente, foi um princípio de incêndio e um ventilador, mas não se alastrou para mais nenhuma parte do imóvel. Qual que são os cuidados aqui dos comerciantes, das residências? As pessoas em si devem tomar para que não aconteça, não seja surpreendido com esse tipo de princípio de incêndio. Desligar os eletrodomésticos assim que fecharem o estabelecimento. Isso pode ser muito perigoso. Pode, tanto é que aqui foi um princípio de incêndio no ventilador. Desligar os eletrodomésticos assim que foi um princípio de incêndio no ventilador. Desligar os eletrodomésticos assim que foi um princípio de incêndio no ventilador. Obrigado.